Conscianto com a Lolo Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita que é tipo muito bom Porque esse mês é de férias Aí o seu filho também pode fazer Que é café de limão Gente, é muito bom Façam em casa Vamos lá para a receita? Então pessoal Nossa, eu tenho um pulvão agora Então pessoal, vamos começar com Uma lata de leite condensado E três limões espremidos Vamos começar com a lata E vamos colocar os três limões espremidos É só mexer bem que ele já vai encoçar E não desculpe, já desculpei aqui na frente Ó pessoal, já tá encoçando Vamos mexer mais um pouquinho Para encoçar mais Olha como ficou gostoso E bem rapidinho, gente Ó Não conta com alguém não, gente Sete mil pessoas com férias Não vai contar Agora vamos montar Para ver se você tem pulação mais cena Eu tenho essa E leite E a receitinha que a gente fez antes Vamos pegar a receitinha que a gente fez antes E colocar Aqui embaixo Agora vamos pegar a polacha mais cena E vamos molhar no leite Molhou e o sacote tem, gente Para não ficar bem úmido, né? Vamos colocando Colocou a polacha Agora vamos colocar a outra camada O moço Muito bom, gente Tá gostando de comer tudo sozinha Mas não pode, né? Tem família Tem família Todo mundo é bonito Vai passar esse mesmo processo Até acabar o moço Tem uma pontinha em cima Para afinar isso aqui, né? Vai ver que vamos arrumar, né? Agora já acabou, gente A minha mãe fez raspinha de limão Aí eu vou colocar em cima Olha que lindo que ficou Mãe, vem cá um pouquinho Olha que lindo, gente Eu amei Tá muito bom, gente A cola é só levar para a cheira Tela uns 30 minutinhos Vamos Então, pessoal A cola é hora de experimentar Eu comprei as crianças Eu comprei as crianças Eu não dou a cheira Então, não me quis Porque, né? As crianças têm vontade de comer Vamos lá experimentar As polácias não ficam Não compram Porque elas sempre ficam Gente, muito bom Então, pessoal Foi isso Se gostaram Curte, compartilhe Se inscreva no canal Da minha mãe E vai lá Se tiver no Instagram A roupa Ela sente o café E tchau Faça um graça E deixe um like Tchau Beijo Tchau Tchau